E olha aí, senhoras e senhores, o que nós vamos fazer agora, né? Estamos aqui com mais um desafio aqui na Rafas Ponto Oficial. O que é agora? É um veril Brasil, tá? E bastante coisa para a gente fazer nesse veril Brasil, né? Na verdade, a gente já deu um andamento nele aqui. Tiramos os ondulados aqui nele, né? Ele vai ser totalmente escovado, né? E vai com um acabamento acetinado que vocês vão ver. Vai ficar muito lindo esse instrumento aqui. O que nós vamos fazer antes disso acontecer? Nós vamos limpar essas soldas, esses excessos. Fazer uma soldagem aqui. Vamos colocar ele no cone, que eu acredito que ele está um pouco desalinhado, né? E olha aí, tirar os onduladinhos, as amassadinhas. Tem uns amassados aqui. Nós vamos tirar. Fazer a soldagem aqui do apoio, do polegar. E detalhe, ó. Ah, mas vai passar? Não, não vai passar. Olha aqui, amassado, né? Alguns amassados aqui. Ah, mas vai passar mais alguma coisa? Não, não vai. Olha aqui. Quero mostrar para vocês aqui como que está a chaminés, ó. Tá vendo? Nós vamos retificar essa chaminés aqui, ó. Pelo visto, ele já foi muito judiado esse instrumento aqui, né? Olha aqui. Nós vamos refazer algumas soldas. Olha lá. Olha a coluna. E mostrar essa chaminé aqui para você. Olha aqui, ó. Olha, tá vendo essa chaminé? Ó. E olha essa daqui também. Então, nós vamos ter que restaurar esse instrumento. A palavra restauração aqui é uma palavra que vai ser usada com muito teor nesse instrumento aqui. Realmente, olha as chaminés como que estão. Tá? Não conseguimos colocar as sapatilhas aqui, né? Por isso que em alguns casos que eu já peguei alguns instrumentos, o pessoal coloca umas sapatilhas fofas. Uma sapatilha bem fofa, né? Que não é o correto, não é o padrão, né? A sapatilha tem um padrão para ficar para fora, né? Do prato. E acaba colocando uma sapatilha fofa para tampar esse defeito, né? Que não é o correto, entendeu? Então, aqui nós temos que ajustar essa chaminé. Então, isso aqui são um dos poucos detalhes, né? As chaves nós já escovamos ela, né? Foi escovada, né? E nós vamos fazer ainda, finalizar elas ainda. Finalizar essas chaves, vai escovar. Nós pulimos ela, na verdade. Agora nós vamos escovar elas, fazer a limpeza. Um banho químico. E vai ficar incrível esse instrumento aqui. Então, fica de olho que esse agora é o nosso desafio dessa semana. E agora nós vamos aqui, ó. Tirar esse ondulado aqui, ó. Olha que legal. Olha que legal. É isso aí. Um, dois ondulados que nós tiramos. E olha aí, galera. Dando sequência na restauração. O que é que nós decidimos fazer, ó. Todas as chaminés aqui estão com a altura legal, ó. Que é a altura de fábrica, né? Porém, com desgastes, né, ó. Só que essas duas aqui, ó. Que é o si bemol e o dó frontal. O recurso do dó frontal. Olha o que que tá acontecendo aqui, ó. Ela tá muito baixa. Se nós formos alinhar ela. Olha aqui, ó. Se nós formos alinhar ela. Ela vai ficar, ó. Muito baixa. Praticamente ela vai perder. Se a gente for se alinhar com a altura mais baixa dela aqui, ó. Ó. Vou virar pra vocês verem. Olha a altura mais baixa dela. Então, praticamente vai ficar sem chaminé. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse tubo aqui, ó. Ah, Rafa, mas vai... Outra medida vai... Não vai mudar a afinação? Não. Nós vamos expandir esse tubo aqui, tá? Nós vamos fazer um processo de recuzimento, né? E fica de olho. Dá uma olhadinha como que é feito isso daqui. Nós vamos refazer essa chaminé aqui. E olha aí, senhoras e senhores. Olha aqui agora essa chaminé aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Quanto que ela tá, ó. Quanto que ela tá gasta, tá? Nós vamos usar. Ó, tá até gangorrando aqui a ferramenta, né? Nós já fizemos aqui, ó. A retífica dessa daqui. Estamos passando pra essa. Provavelmente essa daqui, ó. Olha a próxima lá também que me espera já. Olha aqui. Tá vendo? Só na Rafa's ponto oficial, né? Pra ver esses detalhes aí. Tá bom? Tá bom? Começou. E agora, pessoal, ó. Nós vamos fazer o processo da... Do... O processo do recuzimento, né? O que nós vamos fazer? O material se expandir. Nós vamos avermelhar o material, né? E nós vamos deixar ele esfriar sozinho, né? Que é um processo contrário da têmpera, né? Nós estamos fazendo uma forma com que o material fique mais elástico, né? Mais maleável, mais macio. Então... Esse é o recuzimento. Nós vamos avermelhar. A... O tubo, né? De latão. E nós vamos esperar ele esfriar. O pedacinho que nós vamos usar é pequeno, então nós vamos... Fazer só nesse pedaço aqui, ó. E olha aí, galera. Olha aqui. Colocamos aqui a esfera, né? Coloquei em cima do lugar rígido aqui. E bati com o martelo aqui. Olha aqui. Já consegui entrar. Olha aqui. Você consegue ver a diferença já? Ó. Ó o quanto já expandiu. Eu vou continuar batendo agora. E vou pegar o pedaço que eu preciso. Que é aproximadamente... Eu cortar uns 5 centímetros aí pra mim tá ótimo, tá? E vai ser a minha nova chaminé. E olha aí, dando continuidade, ó. Igual nós fizemos aqui, ó. É só disso que nós precisamos, ó. Já tá pronto aqui, tá? E vou mostrar um pouco mais pra vocês. Como que nós vamos colocar aqui. Eu já fiz a medida, né? Aqui tem que ficar com 20, ó. Essa já tá maior. Consegui expandir ela também. Pra nós colocarmos aqui uma nova medida. Pra ficar com 20 interna igual, né? E nós cortarmos com a altura correta de fábrica, né? Olha aqui, ó. Como tá baixinho, né? Então a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos expandir essa também. Então essas duas nós vamos fazer, ó. Uma tá aqui. Uma chaminé. E aqui é o princípio da outra chaminé também. Fica de olho e você vai ver o resultado aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 As chaminés novas. Agora. Agora ficou incrível. Agora nós vamos alinhar essa chaminé aqui com a esfera. Mas a parte de retífica dela nós já fizemos. Dá para ver, né? De frente aí que nós já fizemos a retífica dela. Está ficando incrível. E olha aí mais um detalhe. Olha aqui o que nós vamos fazer. Pode ver que é uma solda antiga, né? E olha aqui. Aproveitar e já tirar essa folga. Então já vamos aí refazer essa solda E olha aí, senhoras e senhores, mais uma vez Olha aqui como ficou a solda agora nova, né? E mais importante, que agora não tem mais folga, né? Entre os pinos aqui Mais importante é isso E detalhe, com a solda totalmente limpa agora A solda com acabamento melhor Agora nós vamos fazer isso com as demais soldas, ó Tirar esses excessos, né? Olha aqui, se necessário for, tirar folga, né? A chavinha aqui da oitava, o pino da oitava tá guardado Nós vamos ressoldar depois Tirar os excessos de solda pra que o instrumento fique elegante Fique muito bonito Dá uma olhada nisso E olha aqui o que nós vamos fazer, tá? Ó, o pino que nós soldamos, né? É esse Mais um, né? Esse que tá bem no centro E agora nós vamos fazer isso aqui também, ó Aqui provavelmente, às vezes, tem até um furo Ou um remendo Mas a gente vai fazer isso ficar bem singelo Bem simples, tá? Ficar com aparência bem legal E olha aqui, esse detalhe, ó O que nós achamos aqui? Um furo O que nós vamos fazer? Como a gente não pode trabalhar com solda prata Nessa região Porque senão todos os pinos caem Nós vamos fazer uma solda estanha bem bonitinha Bem singela Primeiro nós vamos fazer um acabamento aqui Que não precisa de todo esse risco fundo pra pegar a solda Ele só precisa de uma superfície limpa, né? E isso nós vamos fazer Então nós vamos fazer um acabamento aqui com a lixa primeiro E depois vai soldar os dois pinos, né? O pino do sol sustenido E o pino do grave, né? Que vai o si, o si bemol e o do sustenido Então vai ficar incrível também Fique de olho e vê como pode ficar esse E olha aqui como que essa solda tava prejudicada Olha aqui o tanto dela que não tinha mais Que já tava com infiltração de sujeira e massa E ela já não tava mais fixa Então a gente resolveu soltar Pra fazer ela com mais firmeza Assim também nós vamos fazer com essa daqui, ó Tá? Com esse pino aqui Olha lá embaixo lá Furo, né? Então nós decidimos fazê-la novamente Olha aqui Já o pino que nós refizemos a solda Ficou maravilhoso Depois nós vamos dar um destino pra esse furinho aqui Vamos soldar aqui agora do O do sol sustenido, né? Primeiramente eu vou limpar essa daqui, ó Daqui a pouco fica de olho que vocês vão ver como tá ficando E olha esse detalhe aqui, ó Solda uma coluna aqui, né? Que vai três chaves Ó, não dá pra Não dá pra confiar numa solda dessa Olha aqui, ó Olha a situação Olha a sujeira que tava debaixo do pino Então Se fosse você, o que você faria? Você deixava Passava essa solda assim Ou Finalizava, fazia ela Novamente, né? E olha aqui O que nós achamos debaixo da solda? Tá vendo? Uma solda que foi bem riscada Mas mesmo ela sendo bem riscada Ela foi mal feita, né? Aí Justifica o receio que as pessoas têm instrumento soldado Porque é uma solda que não pegou Que não deu liga, né? E olha aqui Só pra relembrar Olha a nossa chaminés aqui, ó Refeitas, né? Então ficou Vai ficar top E olha aqui Nós encaixamos o nosso tenor aqui Na junção, né? A gente fez a conferência aqui Se não tá com Folgas aqui Se o Mi bemol fica alinhado Se o Dó Desce certinho Fica alinhado Se o Si bemol E o Si Se o Si bemol, ó Bate certinho, né? Depois que eles forem montados Olha aqui O alinhamento, né? Olha aqui Né? Com a sapatilha vai sair certinho E Aqui, ó Na nossa solda Nós vamos ajustar ela Que deixa mais próximo E fazer essa solda, então Da junção do corpo E depois Aqui da junção também E olha aí, senhoras e senhores Que coisa mais linda Olha que instrumento incrível, né? Esse aqui é o nosso escovado Acetinado Pra quem não sabe Esse daqui é o nosso Esplacado moderno, né? É um escovado Acetinado Uma base muito fininha E esse instrumento fica Nesse acabamento Incrível aqui, ó Ainda com a barra Estabilizadora aqui, ó Tá? Foi colocada uma barra Estabilizadora aqui no Tudel, né? Pra que não tenha torção E esse instrumento ficou lindo demais O que que você tá achando? O que que você fala? Esse daqui é um Veril Brasil Né? Esse Veril Brasil Na qual nós fizemos Mais de 10 soldas Aqui nesse instrumento Por ter passado aí É realmente É... Como que eu posso dizer? É... Em soldagens mal feitas, né? Então ele Tivemos que refazer aí Aproximadamente mais de 10 soldas Refizemos aqui É... Duas chaminés, né? E esse instrumento ficou lindo É um desplacado moderno Aqui da Rafas Ponto oficial Essa cor acetinado Escovado ou acetinado Que não vai oxidar Quando você relar a mão E essa daqui São as chaves dele, ó Olha que maravilha Que tá ficando, ó Colocando aqui o acabamento, né? Então como eu disse É um desplacado moderno, né? Essa chave aqui Ela tá com um pouco De banho de cobre ainda, ó Mas ela ficou bem elegante, ó Manchado assim Ficou bem bonita E, ó Olha aqui Olha aqui Que coisa linda Um acabamento mais acetinado Que não vai Deteriorar com facilidade, né? Tem uma base Que não vai atrapalhar no som também E agora essa parte Nós vamos fazer o quê? A colocação das molas Olha que resultado incrível, né? Primeiramente falando Não tem como passar, né? Pra falar das molas Sem falar Do resultado, né? Incrível que ficou Esse escovado acetinado Ficou muito bonito Esse escovimento, né? É um... A gente chama de Desplacamento moderno, né? Que é um desplacado moderno Que não vai oxidar, né? Quando eu rela a mão Porque ele tem uma base acetinada aqui Esse aqui é um veril Brasil E agora nós vamos o quê? Pegar aqui as chaves Pra nós medirmos aqui Mola por mola Molas blue steel, né? Molas azuis aí Com uma resposta rápida Vai ficar muito bom, né? O resultado tem ficado sempre Tem sempre nos impressionado aí Então Assim como aquele último, né? Que tá lá no YouTube Aquele último de 1940 Lá que nós restauramos, né? Esse também Também vai ficar incrível Esse instrumento aqui E olha aí agora Como que ficou finalizado Olha aqui Que coisa mais linda, ó Essas madipérolas aqui, né? Elas são São madipérolas É... Sintéticas, né? Mas são lindas, né? Esse aqui é aquele Tenor veril Brasil, né? Olha aqui como que ficou O resultado aqui do nosso Desplacamento, né? A gente chama isso Desplacamento moderno Vai acontecer de oxidar? Futuramente sim Acontece até alguns pontos, né? Pode ver que alguma Alguma coisinha sempre vai sair Porém Esse acetinado aqui Ele vai garantir Com que o instrumento Fique o mais tempo protegido, né? E não deixa de ser Um desplacado, né? Olha aqui A barra aqui Estabilizadora do Tudel Pra que não haja Torção ali, né? As molas aqui Blue Steel, né? Molas azuis Agulha Esse instrumento Ficou lindo É um veril Brasil O nosso veril Brasil Aí escovado Deixa aí nos comentários O que que você achou Desse instrumento, tá? O que que você achou Desse instrumento aqui? Foi todo corrigido Todo ajustado Pela Rafas Ponto Oficial E ficou lindo E além de lindo Ficou confortável, né? Com os filtros aí Italiano Preto Da Pizzone Ficou muito confortável Sem ruído E O mais importante Um timbre Maravilhoso Instrumento todo ajustado, né? Você coloca ali A junção da mão direita Com a mão esquerda A mesa Toda alinhada É um instrumento Muito gostoso De se tocar É isso aí Então é isso aqui É mais um instrumento Finalizado Na Rafas Ponto Oficial E detalhe Nós trocamos Todo o sapatilhamento Também A aberturinha de chave A aberturinha correta De chave Olha aqui o feltro O feltrinho aqui Da feltro preto Aqui dentro Da chave Coisa mais linda, né? Madre Pellua Como eu disse aí Os feltro italiano É uma junção De acabamento, né? Uma junção De ajustes finos E se tornou essa Maravilha aí Essa elegância Que você está vendo aí Tá? Mais um Instrumento finalizado então Rafas Ponto Oficial Ponto Oficial